Dois reforços que ficaram para metade da temporada, é isso que eu quero te contar no vídeo hoje sobre o Ellington, lateral esquerdo de São Paulo e também Adrielson, um zagueiro que hoje está no Lyon, mas na temporada passada jogou pelo Botafogo. Também quero te falar sobre o Inter que joga logo mais às 8 horas da noite contra o Palmeiras, quero te trazer a tendência de escalação por parte do técnico Eduardo Cudê, que deve ter algumas novidades. A gente fala também sobre Gustavo Prado, que segue no processo de renovação e quero te atualizar também sobre essa situação do jovem jogador que tem um contrato, entre aspas, inseguro com o Internacional. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Bom dia colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante. Além disso, também no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Além disso, quero te falar também, deixa nos comentários do teu palpite para o jogo de logo mais contra o Palmeiras, na Arena Barueria, às 8 horas da noite, meu palpite é que o Inter vai empatar por 1 a 1. Deixa nos comentários do teu palpite também, tá bom? Falando exatamente sobre esse jogo e sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, falando de desfalques, 3, Arangues, Alan Patrick e Enervalência. São os 3 desfalques do técnico Eduardo Cudê para essa partida, de resto, todos os jogadores à disposição. Tendência de escalação para esse jogo, com algumas novidades em relação a, por exemplo, o jogo contra o Bahia no último sábado. Sérgio Roche é o goleiro, Fabrício Bustos na lateral direita, Vitão, Gabriel Mercado ou Fernando na lateral esquerda na presença do René. O meio de campo com o Thiago Maia ou o Fernando e aí Bruno Henrique ou o Thiago Maia, né? Porque vai depender exatamente de como que o Cudê vai colocar o Fernando desse time, né? É uma espécie de coringa. Se colocar como zagueiro, vai ser Thiago Maia e Bruno Henrique. Se colocar, por exemplo, o Mercado na zaga, vai ser, por exemplo, o Fernando e o Thiago Maia, pelo menos essa é a tendência. Abertos, Maurício e Wanderson. Na frente, Rafael Santos Borré ao lar de Lucas Alário ou Luca. Essa é a tendência de escalação com algumas dúvidas ainda e alguns mistérios por parte do técnico Eduardo Cudê, o treino de ontem, que foi uma atividade fechada no CT Parque Gigante, sem acesso à imprensa. Cudê que faz bastante mistério para esse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras que também deve ter algumas novidades em relação ao time que venceu por 1x0 vitória. Eles vêm já de uma alta carga de jogos. O próprio Abel Ferreira vem falando sobre isso. O Abel Ferreira que também falou sobre o Internacional e falou que o Inter é um dos grandes candidatos a título nesse ano, ao lado do Palmeiras. E o Abel coloca realmente o Inter como um adversário, né? Um time de uma prateleira bastante alta dentro desse campeonato brasileiro. O Palmeiras que deve ter uma estreia importante como titular, que é o Estevão. Que é um jogador de 16 anos, uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Colocam ele como uma promessa acima, inclusive, do Hendrik. E é um jogador que vem se destacando muito. Jogou muito bem contra o Vitória. E é um atleta que, novamente, a partir de agora, pode, inclusive, começar como titular contra o Internacional. Pela primeira vez, um jogador de apenas 16 anos de idade. Outra situação que eu quero falar para vocês também é para falar sobre Gustavo Prado. O Prado é um jogador que todo mundo sabe que, do nada, apareceu no Inter. É um jogador que até se destacava nas categorias de base do Inter. Na verdade, ele tinha ficado até menos de um ano. Ele chega com 17 anos no Inter. Fica na equipe sub-20. Joga durante uma temporada. Nem chega a jogar, por exemplo, uma copinha. Ele chega depois da copinha, numa avaliação que foi feita ainda pelo Gustavo Grossi. Fica 8, 9 meses. Faz até alguns jogos interessantes, mas nunca foi um jogador que se destacou. Que nem o Gabriel Carvalho, que nem o Ricardo Matias. Que nem o Matheus Dias, que já está no Profissional do Inter há algum tempo. Que nem o Luka foi ser um jogador ali esporádico. Mas ele sobe para o Profissional do Inter e vira um jogador que realmente começa a entrar bem. Joga bem. E é um jogador que, até por ele não ter se destacado tanto nas categorias de base. Não digo que o Inter deixou de lado. Mas o Inter deixou, por exemplo, a renovação do Gustavo Prado. É, digamos que de lado em um certo momento. Porque é um jogador que tem ainda, entre aspas, um contrato longo. Ele tem um contrato até meio do ano que vem. Então, pelo menos, até meio do ano que vem o Inter está seguro. Porém, a partir do fim do ano, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita. Falta aí quase um pouco mais de um ano por ter a minuto de contrato dele. E para um jogador de base, começa a ficar perigoso nessa situação. Porque ele começa a receber sondagens. Daqui a pouco, ele pode receber uma proposta salarial. Falarem para ele não renovar com o Inter. E aí, começa a complicar. Eu conversei com o empresário dele. E ele me disse que, nesse momento, o Gustavo Prado está focado no Inter. E que vai dar tudo certo na renovação de contrato. O Prado quer ficar no Inter, quer renovar o contrato. E o Inter está tranquilo também com essa situação. Porque o Inter recebeu do empresário dele essa tranquilidade. E essa tranquilidade de não precisar ter uma pressa. Não ser um assunto que precisa ser resolvido agora. O Prado vai renovar o seu contrato. O Inter também vai aumentar a multa rescisória dele. Porque hoje ele tem uma multa e um salário de jogador ainda de categoria de base. E com essa renovação de contrato, obviamente, vai subir o salário dele. Mas, subindo o salário, também sobra a multa rescisória. Que é algo sempre muito importante. Tá bom? Outra situação também que eu quero passar para vocês. Para falar sobre janela de transferências. Ontem, o presidente Alessandro Barcelos. Até repercuti essa entrevista dele na ESPN. Ele dizendo que essa janela de transferência já estava terminada. Que o Inter só estava tendo a oportunidade de mercado que pode acontecer. Isso é verdade. O Inter não vai mais contratar ninguém nessa janela. O que vai ficar agora é só para a janela da metade do ano. E dois jogadores o Inter pode contratar. E o Inter tem interesse em duas contratações. A primeira é a do lateral esquerdo Wellington. Jogador de 23 anos do São Paulo. É um jogador que virou reserva agora com o Thiago Carpini. Ele está muito embaixo na área do São Paulo. Estava conversando, inclusive, com alguns setoristas do São Paulo. É um jogador que vem sendo muito criticado por dar. E com o Thiago Carpini ele se tornou um reserva. Inclusive, se hoje, por exemplo, o Carpini ficasse até a metade do ano. Ele sairia do Internacional. O Inter poderia ser um pré-contrato com ele. E o São Paulo liberaria ele de maneira antecipada sem nenhum problema. Porém, todo mundo sabe que o Carpini a qualquer momento vai ser demitido do São Paulo. E o novo treinador pode ser que volte a reutilizar o Wellington. Volte a ser aquele Wellington, por exemplo, do Dorival Júnior. Que foi campeão da Copa do Brasil. Se isso acontecer, aí vai ficar mais difícil para uma liberação na metade do ano. Obviamente, esse novo técnico precisou também gostar do Wellington. Se ficar como ele está nas condições hoje. Um jogador que só não reserva. Alvo de críticas da torcida. Ele vai ser na metade do ano. E vai ser uma contratação que o Inter vai acabar exercendo. Tá bom? Segundo nome. Adrielson. Zagueiro do Lyon. Na temporada passada estava no Botafogo. O Inter olha para esse jogador há muito tempo. Desde que estava na Arábia Saudita. Antes de voltar para o Botafogo aqui no Brasil. É um jogador que não se adaptou lá na França. É um jogador que vai sair de lá realmente. Eu conversei com o empresário dele. E o principal problema da contratação do Adrielson é o salário. Ele me disse que o salário do Adrielson é R$ 850 mil por mês. E esse seria o principal problema para o Inter poder contratar esse jogador. Por que o Inter gostaria de ter o Adrielson? Porque na metade do ano, todo mundo sabe que o Inter pode perder o Robert Yanan. Que é um jogador que ou pode ser liberado para outro clube por empréstimo. É um jogador que pode ser vendido diretamente pelo Zenit. E é um jogador que nesse momento, todo mundo sabe que tem essa... Não digo que está inviável, mas tem uma situação com o técnico que o Eduardo pediu agora um tanto quanto não interessante. O Adrielson seria um nome que o Inter teria interesse. De ser uma peça de reposição do cara que jogou bem no Botafogo. De um cara que o Inter já monitora há muito tempo. Mas viria também por ser essa oportunidade de mercado. Mas o principal problema seria o salário. Para ele voltar ao futebol brasileiro, ele teria que se readequar nos padrões do Inter. De um salário que, obviamente, o Inter não pagaria R$ 800,00 nem perto disso. Por exemplo, o Robert Yanan ganha, por exemplo, R$ 350 mil por mês. Para ele vir para o Internacional, teria que ganhar algo em torno disso. Mas esses dois nomes são dois nomes que o Inter pensa em avançar na metade do ano. O Ellington, a depender do novo treinador um pouco mais fácil. Adrielson seria uma negociação um pouco mais difícil, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!